Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Gravei recentemente o vídeo de comprinhas da 25 de março, não sei qual que entrou primeiro. E o vídeo de hoje é sobre comprinhas lá na José Paulino, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já começa clicando no gostei aqui pra mim, pra me ajudar na divulgação e se inscrever aqui abaixo no canal. É um vídeo com poucas peças, então vai ficar bem rapidinho. A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é dessa loja aqui, ó. Su, modas. As meninas lá foram muito, muito, muito legais comigo. Só avisando pra quem é de fora, quem não conhece muito esquema lá. Não são todas as lojas que vendem em varejo, a maioria lá vende atacado. Aí depende de cada loja, dependendo pra vender atacado precisa ter CNPJ, outras vendem por peça, outras vendem por valor. E é sempre importante perguntar, na hora que você entra na loja, se vende atacado, se vende varejo, se aceita a questão de crédito ou só dinheiro, porque tem loja lá que também só aceita dinheiro. Bom, então vamos começar. Bom, a primeira peça eu até usei, eu vou estar deixando a foto aqui pra vocês verem, tá? Eu usei ela lá em São Paulo mesmo. Foi essa camisa listrada, ó, essa aqui. Ela é uma camisa listrada, ombro a ombro, tá? E ela é tipo de linho, o tecido dela é muito bom, tá? E eu gostei do detalhe dela aqui. Aqui ela tem duas pontas pra você amarrar. Ela é muito charmosa. Dá pra você usar ela com calça, com leg, porque ela é bem compridona, ó. Ela é bem compridona, eu quero usar ela com jeans, com sandália de salto alto, vai ficar maravilhoso. O preço dela foi R$70,00 e essa loja acho que não passava cartão, só dinheiro, tá? E é uma blusa linda, 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 maravilhosa. Vistiu muito bem no look. Bom, a segunda loja foi um achado, porque eu tava em busca de uma saia florida, tá? E eu achei nessa loja aqui, ó, chama Cass, tá? E a saia é essa daqui, ó, ela é um laranja, assim, bem cheguei. Eu amei a estampa dela e ela tem uma fenda bem aqui no meio, ó, tá vendo? É muito, muito linda e eu gostei bastante da saia. Super charmosinha, bem comprida. O único problema é que ela é um tamanho bem grande, é um tamanho 42. Essa saia aqui, ela custou R$30,00, tá bom? Tava lá na Arara das Promoções. A próxima loja foi, assim, um achado. Tava lá nas Araras, que eu sou dessas que fuça mesmo. É essa loja aqui, ó, tá? É fabricação própria. E eu achei, gente, essa saia, tipo, linda, maravilhosa, por R$9,90. Como assim? R$10,00, ó. Não sei se dá pra ver, porque ela é bem branquinha. Ela tem tipo, aqui, ó, dá pra ver, ela tem tipo um trabalhado assim, ó. Ela é muito, muito, muito meiguinha e ela tem uma fenda aqui. Pra usar com essa camisa branca vai ficar legal. Com essas peças, assim, um pouco mais finas, essa saia vai ficar maravilhosa. E eu tava, assim, uma saia branca, assim, toda lisa. Então eu gostei bastante e o preço foi melhor, gente. Lá, assim, a dica é você ter que andar mesmo pra procurar com preço legal. Senão você pega, assim, um preço normal. E a última loja, mas não menos importante, foi essa daqui. Standout, tá? Foi a Tamires que me atendeu. Assim, ela foi um amor comigo. Super legal. Essa é uma das lojas que tem um mínimo pra comprar e ir passando cartão. Só que não divide, tá? O mínimo era três peças. Então eu comprei quatro peças lá e, assim, uma meio de paixão, tá? Vou falar, o preço mais ou menos é entre 30 a 40 reais. Nenhuma custou mais que isso. A primeira peça foi essa blusinha branca aqui. Essa daqui custou 42,90. Ela custou um pouquinho mais caro, porque ela tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela é bem mais trabalhada, gente. Ela é maravilhosa e, por coincidência, ela é do mesmo tecidinho, ó, de florzinha da saia. Então eu já ganhei um conjuntinho, gente. Olha que maravilhoso. Ela é bem bonita, assim. Eu gostei bastante do tecido dela. São todas as peças, tem muita qualidade. É uma coisa que eu olho muito antes de comprar. É a qualidade, é o tecido. Vê se é muito fino, se não vai rasgar fácil. Essa segunda blusinha aqui, ó, ela já custou 34,90, que é essa aqui, ó, tá? Ela tem um detalhezinho dourado aqui, muito bonitinho. O tecido dela é muito gostoso, parece uma viscose, assim, é bem gostosinho mesmo, ó. Uma delícia. E ela tem essa, tipo, uma gargantilha que prende aqui, que tá usando bastante nesse modelinho, tá? A única coisa, assim, que eu experimentei ela, eu achei que ela ficou um pouquinho decotada. Então é algo, assim, que eu tô meio assim ainda, não sei como que eu vou fazer, mas, enfim. Vou usar, talvez, com uma saia bem longa pra dar uma balanceada aí. E é uma peça, assim, muito legal, eu gostei bastante dela. Outra peça que eu comprei foi uma peça, assim, que eu fiquei apaixonada por ela, que eu falei, vai dar perfeito com a minha saia longa. Que foi, ó, ai, não sei se vai dar pra ver esse top cropped. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é um off-white, ele tem uma manga aqui, ó, bem cigana, bem compridinha. Tem esse trabalhado aqui. Ficou muito, muito, muito lindo no corpo. Ficou maravilhoso. Ele custou R$34,90, assim, o preço tá demais. Essa loja realmente tem um preço muito bom. E, assim, ó, maravilhoso, eu amei. Foi uma das minhas peças preferidas, eu realmente gostei bastante desse cropped aqui. E a última peça foi essa regata jeans aqui, ó. Ela custou R$26,90. Ó, ela é bem verãozinho mesmo, bem verão mesmo, ó. Ela é assim. Ela também tem o tecido, assim, parecido com aquela branquinha, tá? Ela é um jeans. Eu achei que ela com uma... Tipo com essa sainha branca, com um shortinho, assim. Ai, tipo, meio... bem praia. Eu imagino um look, assim, bem... bem praiano com ela. Achei linda. Ela tem esse detalhe aqui atrás, assim, bem legal também. E o preço dela tava ótimo. Então, eu amei essa regatinha aqui. Foi pra quem quer saber, ó. Ela fica na José Paulino 345, loja 31, tá? Esse aqui é o endereço... Ai, não olha meu, hein. Esse aqui é o endereço da lojinha, tá? Super legal. Um beijo também, eles adoram esse atendimento, viu? Bom, pessoal, então foram essas minhas comprinhas lá na José Paulino. Realmente vale muito a pena. Mais legal seria se a gente fosse, assim, com mais pessoas, né? Assim, teria algumas lojas que eu amei, amei demais. Mas no mínimo era 12 peças, ou seja, é muita coisa. Se vai em duas, pelo menos uma compra a 6, outra compra a 6, aí vale a pena. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei aqui pra mim, como sempre. E se inscreva aqui abaixo no canal pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau!